Influencer Carla Pardini, de 21 anos, morre na porta de casa do México após receber ligação misteriosa no meio da noite. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. A TikToker Carla Pardini, de 21 anos, foi morta a tiros momentos depois de receber um telefonema misterioso no meio da noite pedindo para que ela saia de casa. De acordo com o Jean Press, o crime aconteceu dias atrás na cidade de Culiacán, em Sinaloa, no México. A promotora do estado, Sara Bruna Quinhones, revelou que a ligação suspeita teria ocorrido por volta das 22 horas e 30 minutos. Em seguida, a jovem deixou sua residência e nunca mais voltou. Segundo informações fornecidas por sua mãe, ela recebeu uma ligação e saiu, e foi quando ocorreu o ataque, afirmou Quinhones. No dia seguinte, as autoridades encontraram seu corpo coberto de balas em um cruzamento próximo à moradia da influenciadora. De acordo com a Procuradoria-Geral do estado de Sinaloa, Pardini foi emboscada e baleada diversas vezes. Testemunhas chegaram a alegar que viram algumas pessoas armadas perambulando pela área. Ainda não se sabe a motivação e nem a identidade dos criminosos. No entanto, a promotora explicou que a investigação não deixa de cogitar que Carla pode ter sido vítima de feminicídio. Nós registramos como feminicídio porque ela estava exposta em estado de desamparo quando o ataque ocorreu, detalhou ela. As autoridades finalizaram dizendo que continuarão com o inquérito enquanto nenhuma prisão for feita. Estamos conduzindo a investigação com o maior sigilo para não alertar o possível suspeito. Nas redes sociais, os fãs da Influencer, que possuía mais de 90 mil seguidores, demonstraram choque ao saber do trágico destino da jovem. Lamento muito. Que dor de partir o coração. Envie-lhe um grande abraço para seus pais, familiares e amigos. Vou em alto, coração. Você é a estrela. Escreveu uma seguidora. Quem foi capaz de um mal terrível a uma garota tão bonita? Descanse em paz e justiça que o culpado pague. Comentou outra. É com pesar que comunicamos o falecimento da TikToker, Carla Pardini, de 21 anos, de idade. Atenção. 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 Obrigado.